Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, a gente vai enfrentar um monso bem chato, por isso eu tô aqui com a Ruptur, com 756 de ataque, uma lâmina azul ali bem pequena e 220 de elemento água. Eu tô com 7 aqui do Kirin, galera, como eu vi na quest anterior, também muito bom, com evasão mais 2, eu tenho ali Blightproof e eu tenho também Elemental Attack Up, né, de skills positivas, e eu tenho aí a Fate, né, que é Bad Luck, de skill negativa, né, galera? É a que me dá menos recompensas na quest, né? Vamos lá, vamos enfrentar esse bichão aí grande. Deixa eu... vou aqui. Aí, galera, vamos caçar um Gravius. Esse Gravius é um Gravius de High Rank, galera, ele pede aí HR-5 ou acima, né? É uma quest bem complicada, mas é só a gente ir com cautela aí que a gente consegue passar, né? Utilizando aí a Evasio, né? Beleza, vamos pegar aqui o Buffing. Vou pegar ali uma defesa ali contra fogo também, né? Ele solta uns ataques bem fortes de fogo ali, né? Essa minha armadura aí não é muito resistente pra fogo, não. É, eu tô mais contando aí com o Evasio, né? Vamos ver se eu consigo pegar o tempo certinho dele, né, dos golpes dele. Dei sorte, peguei Firestarter e o Defender ainda ali, né? Peguei um pouquinho mais de defesa também, né? Beleza, vamos lá. Oh, pera aí, pera aí. Vamos pegar aqui uns itens grátis com o tiozinho, né? Pesteia de Mad Mais. Seria um Mega Potion aí, né? De graça. E o Immunizer. O Immunizer é muito bom ali que recupera a vida vermelha, né? Quando a gente perde ali o... Quando a gente toma um dano, fica aquela vida vermelha recuperando. O Immunizer, ele aumenta a velocidade da recuperação dessa vida vermelha. É um item muito bom aí pra o monstro que a gente vai enfrentar mais pra frente aí. Beleza, galera, vamos lá. Como aqui a gente tá no Volcanic Hollow, eu preciso utilizar aqui um Cool Drink, né? Chegar aqui bem próximo aqui pra... Aproveitar o tempo inteiro dele, né? Beleza, vamos entrar aqui na área mais quente agora, ó. Se eu não tivesse com o Cool Drink, estaria descendo aí a minha vida, né? Preparar aqui um Mighty Seed e um Armor Seed também. Como é uma Quest aí de... Raghank, né? Um Monster de Raghank, eu tenho que aumentar ali o meu ataque e a minha defesa também, né? Pra equiparar com ele. Beleza. Esse Sweet Axe que eu tô, galera, é o Sweet Axe do Darin Moran, né? De elemento água. Eu vou utilizar muita arma do Darin Moran, como vocês já estão percebendo, né? Espera aí. Deixa eu esperar... Opa, tempo certo, tempo... Certinho. O ponto fraco dele ali é na barriga, né? Então é muito bom a gente começar ali pelo ponto fraco dele. Beleza. Tem que tomar muito cuidado aqui. Uma estratégia que eu vou estar utilizando, galera, é que eu preciso derrubar ele... Umas duas vezes, pelo menos, né? Pra me livrar de uma coisa muito chata que ele faz, né? Espera aí. Vamos lá. Aí. Dar um pouquinho aqui na pata dele também. Opa, opa, opa. Vamos sair fora. Aí, galera, esse daí ele solta gás de... Pera aí, pera aí. Acertei uma na barriga de novo. Beleza. Vamos sair fora aqui. Maravilha. Tem que tomar muito cuidado aqui com esse grave. Tá aí. Montei de novo. Eu acho que agora eu já vou conseguir fazer o que eu tô querendo fazer de início. Aí. Deixa ele gritar à vontade. Nossa. Deixa bater enquanto ele tá no grito ainda, né? Porque o grito dele é muito longo, muito demorado. Aí, quebramos. Né? Fizemos aí a subquest. O que acontece? Ele tem os golpes que ele solta pra baixo ali de fogo, de... De slip, né? Ele ia ficar apelando muito aí se eu fosse pra baixo dele com esses golpes, né? Espera aí. Deixa eu me concentrar um pouco aqui. Opa, nada de grito não. Aí vaziam nele. Tem um pouquinho de cautela. Aí. Não vou arriscar não. Vamos... Formar mais dano de mount. Deixa eu sair fora. Olha lá. Se ficar embaixo dele, ele vai ficar apelando. E se ele não tivesse quebrado ali, ia ser pior ainda. Quer ver, ó? Ah, não. Ele não deu estalo. Às vezes ele dá um estalo e ele soltaria uma explosão embaixo. Mas como a gente quebrou ali, parece que essa explosão embaixo não funciona mais, né, galera? Vocês vão ver aí que no... Aí. Olha lá. Não sai mais nada. Então, primeiramente... Ai, cara, foi muito rápido isso. Primeiramente, se vocês vierem enfrentar o Gravis, eu recomendo muito aí quebrar primeiro as costas dele, né? E aí você elimina esse ataque dele. Vamos sair fora aqui. Nossa, ainda pegou a asa ali. E o dano que me deu, galera. É isso que é um dano de um monstro de high rank e alguém de low rank. Olha lá. Deu só uma fumacinha de leve, mas não sai uma explosão bem grande que era pra sair. Beleza, vamos recuperar aqui a vida. Eu tenho bomba aqui, não sei se eu vou conseguir utilizar nele. Olha lá, a explosão sai ali em cima agora, né? Como a gente quebrou as costas, a explosão vai lá pra cima. Evasion nele, hein? Então, muito cuidado com esse Gravis. Vocês viram que um ataque dele eu tive que encher duas vezes ali o HP. Vou ter que ser um pouquinho abusado aqui, mas com cautela. É, agora não deu. Pegou o tempo errado. Vou esquivar. Opa, você tem que ir fora daqui. Vamos lá, vamos lá. Não vai fazer nada, né? Não tá bem calmo esse Gravis. Tá mais calmo do que eu imaginava. A gente vai soltar o Slip lá. Vamos bater no rabo aqui, então, por enquanto, né? Opa. Estourar aqui no rabo mesmo. É um dano já. Eles estão um bom dano ali no rabo também. Beleza. Deixa eu colocar aqui a whetstone, galera. Esperar uma chance. Tá, eu sei o que ele vai fazer. Ele vai andar e vai girar o rabo, olha lá. Só que eu já tô numa distância segura. Então, não tem por que se preocupar. Aproveitar pra afiar a lâmina. Vamos lá, vamos continuar aqui na pressão. Você vai, galera. Deixa eu ficar quieto. Quero muito montar nele de novo. Pra poder quebrar o peito dele. Eu consegui quebrar lá. O Slip, sim. Sai no corpo todo. Mas a explosão agora só vai sair na parte de cima, galera. E essa explosão é muito chata se você não se livra dela, né? Olha lá. Sai essa, ó. Mas tinha uma outra que ia mais longe ainda, né? Ia muito mais longe. E era muito chato, hein? Não dava pra ficar dando essa pressão aí embaixo dele, né? Vamos dar dano de mount aqui. Opa. Não, só de urbei. Preciso que tinha montado já. Vou bater um pouquinho no rabo dele aqui. Não que eu vá cortar, né? Mas... Opa. Ficou bravo. Também consegui ali utilizar minha barra inteira ali, né? Olha lá, ó. A explosãozinha pega uma área ali embaixo da barriga dele. Né? Mas antes, ela faria uma explosão ali, né? E aí, bem mais longe. Isso é um alívio muito grande de enfrentar ele dessa forma. Aí, ó. Acertamos bem na barriga. Muito fraco. Ai, caramba. Eu tava apertando o botão aqui. Beleza. Vou ter que ser muito cauteloso aqui, ó. Acabei perdendo muito ali da barrinha ali do... Do minigame de mount, né? Bem no comecinho. Vamos, 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 vamos. Ah, agora vai. Beleza. Dá pra confirmar um belo de um dano aqui nele. Vocês podem ver que a barriga dele agora tá quebrada. Eu montei na barriga dele agora. Não fui nas costas, né? Vamos lá. Tem pouca afiação, né? Tem aqui no rabo. Parece que não dá dano, não. Espera ele fazer alguma coisa primeiro. Ah, ele fez o laser que vai de um lado ou do outro da tela. Opa, sai fora. Evasion nele. Vou sair um pouquinho aqui de fora da... Tô pisando ali na lava, né? Tá muito quente ali. Isso, beleza. Um pouquinho pra recuperar a vida. Vou esperar uma chance pra usar o mighty seed também. Opa, deixa ele ir embora. Beleza. Recarregar o... O... City Axe, né? Já ia falar charge blade. Eu gosto muito de enfrentar ele de charge blade. Mas eu gosto de variar também, né? Beleza, dá o mighty seed. Aumentamos o ataque, aumentamos a defesa. É, ele vai embora. Ele ficou muito calmo ali. Tá muito tranquilão, ó. Ele vai mudar de mapa. Beleza. Vamos seguir ele. Vamos só recarregar tudo que a gente puder aqui, né? Deixa eu me afastar um pouquinho desses Yopre aqui. Pra poder afiar meu... City Axe, né? Ai, caramba. Me afastei demais. Tá. Ele vai demorar um pouquinho ali pra... Fazer a entrada dele no mapa. Eu aproveito pra... Apear aqui o City Axe. Aí. Ver se eu consigo montar nele por aqui. Ah, dei um dano no rabo pelo menos, né? Vai ser um pouquinho mais cara de pau agora. Ai, caramba. É, só... É melhor eu ficar na... Ih, eu tento me morder ali. Melhor eu ficar na estratégia cautelosa, né? Olha lá, espera ele cair. Vamos lá. Derrubei? Derrubei de novo. Ótimo. Ele toma muito dano de água, galera. Muito dano mesmo. E agora com o peito... Explorado aí, ele toma muito dano. Mais dano ainda, ó. Ai, rolei na direção. Sem querer. E aí... Passar direto, Graves. Tá. Se ele ficar correndo assim, ele fica bem chato aí de eu dar um dano nele, né? Eu venho um pouquinho preparado, né, galera? Ah, não consegui pegar o dano de Mount. Beleza. Ah, não consegui esquivar também. Opa, opa. O que você vai fazer? Sai fora, rapaz. Nada disso. Aqui, se eu consigo montar. Opa, não. Ah, beleza. Pera aí. Não fez nada de nada. Opa. Consegui uns bons hits ali na barriga dele. Não saiu nada. Só ameaça. Opa, não. Aê. Vamos levar a Zan de novo. Vou sair fora agora, que esse daí não dá, né? Vamos aproveitar e bater no rabo, né? Ele tá aqui parado. Não. Ah, esquivei antes. Se eu esperasse um segundo ali, galera, eu teria conseguido escapar desse golpe, né? Opa. Quebrou a pata bem a hora certa. Dei sorte aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos já estourar aqui nele. Ah, beleza. O rabo não chegou. Não, 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 não. Aí, saiu fora pro lugar correto, né? Ficar a minha lâmina. Aproveitar que ele focou o outro lado. Olha lá. Sai a explosão por cima dele. É mais engraçado. Pera aí, galera. Então, uma nova estratégia aqui. Não, não. Não era isso que eu queria. Não queria mandar ele ir pro meio da lava, né? Ele que não tá querendo cooperar aí, né? Certo. Tá. Bom, vou tentar... Pera aí. Vamos colocar uma trap aqui, galera. Vem pra cima, vem pra cima. Não, 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 não. Pra isso não. E sorte ali que ele tá no nível acima, né? Ah, agora ele focou o Joe. Joe, vem pra cá, Joe. Vem aqui. Eita, bicho chato. Ele fica o tempo todo vindo pra cima lá. Quando você coloca a trap... Aí, agora vai dar certo. Ele tá focando no meu Kioro e o meu Kioro tá vindo em direção à trap. Bom, galera, agora eu vou bater muito aqui, né? Mas ele tá batendo até o ponto dela. Eu tô com o fio inteiro ali dos Chucks, né? Lembrando que ele é um... Um Sweet Chuck de elemental, né? Então ele tá tomando muito dano de água. Olha lá, já quebrou mais uma parte. Quebrou mais uma vez o peito. Uma abertura enorme agora. Opa, nada disso. Não vai pro pão. Quero dar meu dano aqui em paz. E aí, agora a gente tem que sair fora. Só dei muito dano nele ali no peito agora. Olha lá, já tá pronto pra ser capturado já, mas... Nossa, me acertou como? E aí, sair fora. Não vou brincar com ele não, porque... Dois ataques dele aí podem me matar mesmo, né? Nada disso. Tudo calculado, vamos lá. A mão voltou. Agora ele vai ficar correndo de um lado pro outro, né? Só pra ganhar tempo. Beleza. Vamos lá. Vamos bater bem na barriga. Logo no ponto fraco dele. Nossa senhora. Vocês viram o dano, galera. Eu errei ali o tempo de... De usar o Evaza, né? Vocês viram o dano que eu tomei? Se sair outra mais um aí, eu já era. Tá mancando. Vou colocar uma trap aqui. Ih, eu acho que eu fiz besteira. Eu não vi em que direção que ele tava mancando. Perdi uma trap. Ah, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá finalizar ele, galera. Quando ele tá mancando em direção aí ao lugar que ele costuma ir embora, né? Significa que ele vai mudar de mapa, né? Mesmo ele dormindo no mapa lá de baixo. Então vamos dar uma finalizada nele aqui nesse mapa, galera. Agora eu não tenho mais nenhuma trap, né? Pra poder ajudar. Vou focar aqui no ponto fraco dele. Beleza. Sai fora um pouco. Ah, ele tentou morder só. Só queria dar aquela alombrada. Vamos bater, bater. Espera aí. Sai pra ver que golpe que vai ser, mais ou menos. Ah, tô tranquilo. Vamos estourar aqui no peito dele. Aí. Tá aí, galera. Conseguimos. Eu tive que arriscar aí no finalzinho. Ele podia ter me dado um laser, ele alguma coisa. Mas eu tive que arriscar. Já sabendo que ele tá quase sendo finalizado, né? Por que não, né? Beleza. Vamos pegar aqui o carve dele. Gravius, como é um monstro muito grande, ele tem quatro carves, né? Não é o convencional dos monstros. É, tem monstro pequeno aí. Na verdade, acho que todos os monstros são três, né? Só o Gravius e outros grandes aí, que são quatro carves, né? E os Elder Dragons são... Não tem Elder Dragons, tem aí, acho que até nove carves, se eu não tenho enganado. É muito carves, galera. Beleza, tá aí. Caçamos um... Gravius de... High Rank, né? Vocês viram que não é uma quest muito fácil, galera. O problema é que eu tomo muito dano, né? A armadura do Kirin aqui, ela é meio fraca mesmo. Eu tomo muito dano. O problema é que eu dou muito dano também, né? Tô com o elemento Água, que ele toma um dano absurdo. E ainda com a armadura do Kirin com o Elemental Attack Up, né? Que aumenta aí o... O dano de Water. Então é realmente muito bom isso. Essa armadura. Beleza. Deixa eu ver aqui. Nossa, deu um pouco item, né? Mas por quê? Porque eu tô com uma skill negativa, né? Eu tô com aquela Bad Luck. Então ela dá bem pouco item, mas como eu peguei ali a... Eu consegui pegar a subquest, né? Que é quebrar as costas dele. A gente ganhou um pouquinho a mais ali, ó. Ah, 13 minutos de quest. Tá ótimo. Tá aí, galera. Caçamos o Gravius. Vamos voltar aqui pra vila. Com certeza vai ter alguma coisa pra falar, né? Vamos ver ali o que eles têm pra falar pra gente. Beleza. Ah, tá. A menininha ali que fica do lado do The Man, né? Do ferreiro. Deixa eu ver o que ela tem pra falar. Ah, tá. Ela falou que os... Os carinhas que trabalham lá nas minas, né? Ficaram muito felizes, né? Por eu ter livrado. Opa! Mas sem querer, eles cavaram ali no... Como se fosse um ninho, né? De um teostra. Acho que eles estavam muito empolgados, né? Ah, beleza. Nossa, eles vieram pra casa rapidinho, né? Depois que eles... Descobriram que tinha cavado ali o lugar do teostra, né? Será que vocês nos ajudam, né? A se livrar do teostra? Nossa senhora. Agora eles querem que eu ajude com o teostra, galera. O teostra, pra quem não sabe, é o Dead Dragon, né? É um bicho muito forte. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Ah, eles estão tentando fazer um novo Hammer, né? Mas aí eles cavaram ali e descobriram o lugar do teostra, né? Nossa senhora. Ela falou que ela tá muito empolgada, né? Aparece um Elder Dragon, um monstro forte, aí ela fica muito empolgada mesmo. Ah, ela falou que o... É, ela até entende agora. O teostra não tá nem um pouco feliz com eles terem cavado lá, né? E agora ele tá destruindo aí a vila, né? Ela falou, é melhor você ir numa quest advances de Deep Trouble. É o... É o problemão profundo, né? Pera aí. Ah, beleza. Bom, é isso. Ela quer que eu caça um teostra, galera, pra eles. Pra eu continuar aí... Ajudar eles a fazer esse Hammer aí, né? Que provavelmente eles devem estar fazendo pra mim, né? Eles não usam mesmo, né? Bom, vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa caça do Gravius, né? Com sete aí e armadura de lo... Armadura e arma de lo, Rank, né? E nos vemos aí no próximo episódio, Hunters. Falou! Fui!